Levando ao mundo inteiro a madeira de Oxalá Nós temos que ter um altar E quando você não puder ter um altar Você vai montar um círculo no seu plano espiritual Você vai mentalizar e você vai visitar Você vai ter exercícios para poder frequentar o seu templo no seu astral Então assim, quem mexe com magia vem de magia O Flávio veio dos banhos dele, que são mágicos, realmente Não pensem que as orgulhas deixam de ser mágicas Existe? A gente, na hora que coloca, a gente coloca na sua O que eu estou falando, o legal é você cortar a madeira Sim Que é uma coisa diferente, quem não pode fazer isso aí Vai para o cerrado aí, pega o incenso, né? Sim, você corre Eu tinha outra varinha que até hoje eu não consigo me desfazer dela Faz muitos anos que eu tenho ela E 15, 16 anos que eu tenho E eu falo assim, nossa, continua comigo Então é uma coisa novo, você ter uma para conversar com as pessoas E outra para você ter... Uma para você usar como exemplo E outra para a sua coisa sagrada, o seu maravilhoso O seu sagrado você guarda Existem coisas que são muito íntimas do magro O que a gente não fala Deixa eu só falar com isso aqui O que que é isso? O Fernando usa aquilo ali, como chama? Olha? Não, isso aqui Eu não uso, mas eu uso a roda de Hecate Que é do culto Hecate Todo feitiço, qualquer coisa que você for fazer Se você adicionar esse símbolo Vai ter um poder livre Era como se fosse esse símbolo Que for importante para você As pessoas perguntam muito o que que é o PV É bonito falar isso, né? É a cabeça, os braços e as pernas Uma pessoa que você tem relação É o ser humano, ó É o homem vitruviante Agora você vira do ponto da cabeça São os chifrinhos, a orelhinha e a carinha do bode Entendeu? Ah, é do mal Não, ela não é dele no mal Normalmente fala assim, magia branca, magia negra Magia branca, magia negra São os dois lados da mesma moeda O pentagrama, ele tem Ele traz os dois lados da moeda Ele traz o equilíbrio, positivo, negativo Ele traz o amor e a razão Entre o sol e a lua, entre o branco e o preto O que mais? Esses elementos importantes, então, são O atame, a taça, a varinha e o O pentagrama Esses são os importantes que você vai ter Tem que ter o caldeirão E, sinceramente, tenham a sua baçuna Vocês vão precisar ter nomes mágicos E isso é o astral que vai dar O Flávio tem o dele O Flávio tem o dele O cada um vai ter o seu nome mágico Porque quando você entrar no poder Da magia O deus vai te reconhecer pelo nome E você vai cagar Eu não quero saber se você é o Rodrigo Eu quero saber se você é o Hagrid Hoje nós estamos trabalhando dentro da energia Do ritual de Yuri, que foi no dia 20 de junho O próximo é um ritual em que você queima todos os enfeites De Yuri, e que você limpa a casa E você vai trabalhar Colocar o mínimo é quando vai a deusa Brickett Que é uma deusa tríplice Que ela traz de novo A força do sol Quando é que eu vou poder saber trabalhar como bruxo Como bruxa? Você vai ter que dominar suas emoções Muitas vezes você, uma pessoa ciumenta Então eu vou usar a magia somente Pra ter ele pra mim Cuidado Você pode estar envolvendo Você pode estar entrando dentro de uma energia Que não é legal O legal é As duas pessoas, tanto um, tanto de um casal Os dois terem o seu nível abíquio E terem o seu equilíbrio Passar um feitiço Pra prosperidade Sendo que eu não sou próspero Sendo que eu sou uma pessoa que não atrai Tô falando Nunca mais vai faltar dinheiro, nem amor, nem autoestima, nem nada Se você fizer as coisas direitinho Direitinho Ah, o altar tem que ficar exposto pra todo mundo ver É um condado? Não Isso aqui é sua intimidade É uma tradição celta Halloween Os mortos andam pela rua Por causa disso As pessoas que tombaram principalmente em batalha Voltam pra passar mais uma noite Com os seus queridos Os que sempre deixam vela Essas coisas nas portas Ou seja, traduzindo pra nossa linguagem urbana É o dia dos regruns É o dia de todos os santos É o dia dos mortos As pessoas estão vagando por aí Há uma pegada aí, inclusive Por que existe o Jack O'Ledger Aquela abóbora Porque já é uma fruta da época Você quando aproveita a vela Que chama a atenção dos espíritos da casa E aquela imagem Aquela macarranha É uma macarranha Pra afastar os nossos espíritos Existem outros feitiços Tem feitiços, por exemplo, de saúde Que você trabalha com o gengibre Que você coloca a boneca Na forma humana Que você vai colocar aquele gengibre debaixo da cama da pessoa Pra limpar a pessoa Você vai lavando todos os dias Você vai colocando ervas de cura Que você vai aprender a usar É um universo assim de anos de estudo E pra você, tipo assim Que tipo de ritual você usa pra limpar alguém Tipo assim, que energeticamente está imacumbado Que é isso sabe, tá de tudo Tá, a magia natural vai usar sempre coisas diertas 90% pra ser ervas A pessoa tá completamente carregada Tá pesada Eu vou usar, não vou usar sorveira, brava, visco É... As outras plantas que a gente usa lá Azevinho Urze Tudo que coisa não tem aqui Então o pessoal fica todos os livros em inglês Pra dizer o português Ela vai falar assim Não sei o que achar isso O que não tem Mas o que a gente tem de planta no Brasil Pra fazer mesmo Os carregos Guaruda Guiné Pelegum Essas plantas que a gente usa não planta E aí, gostaram? Então pessoal Na verdade essas palestras fazem parte de um curso dentro de um curso Nós vamos também providenciar Uma aula online Onde vocês podem interagir com outros alunos Sobre outras dúvidas Pertinentes à magia natural Ica Autoconhecimento O poder que cada um tem A renda vai ser voltada justamente Uma boa parte pra rádio de reforma interna Pra podermos fazer mais e mais cursos Sempre viabilizando mais conhecimento pra todos vocês Espero que tenham gostado Entrem em contato conosco através do WhatsApp Curtam a nossa página E em breve teremos a segunda parte do curso Glad we meet Namastê Feliz nos encontramos Música 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 Música